Mike, meu irmão, meu parceiro, tudo certo já isso, velho, já cortei já a mangueira do freio, ou então, é só a filha do fazendeiro sair com o carro e acontecer um acidente, mano, tá tudo certo já, viu isso? Amiga, oi, vamos, o que houve? Nada não, vamos O barulho é esse? Não sei Oxe, aquele cara lá, tá ruchando o pneu do carro? Como assim? Ei, o que você pensa que tá fazendo? Moça, você tá murchando o pneu do meu carro, como é que eu vou sair agora? Como é que eu vou para a cidade? Tá vendo, amiga? E o pneu quer não responde O que a gente vai fazer agora com o pneu murcho? Não sei Olha, moça, por favor, volta de onde você veio e não apareça mais a entrada Você vai fazer nada não? Não, deixa só pra lá, só não aparece mais aqui, tá bom? Vamos Papai, Andi, eu tô pensando naquele homem estranho Foi bem estranho, na verdade, o que ele fez, né? Aquilo não sei, pai Ou fosse você ter ligado pra polícia? Ah, eu só não liguei porque eu pensei assim, né? Ele parece ser um homem que mora na rua Oi, Dalita Oi Você desistiu de ir pra cidade? Na verdade, um homem apareceu do nada e murchou o pneu do carro Murchou o pneu? Que homem? Não conheço também não, mas acabei desistindo também Mas se quiser eu vou encher o pneu, tá certo? Não, não preciso, eu não vou mais sair não, deixa quieto, eu não vou mais Você está bem? Não, não tô muito bem não, tô com dor de cabeça, com mal estar Por isso eu resolvi ficar Então, faz o seguinte, Jason, faz o seguinte Eu vou buscar um remédio pra você, tá certo? Tá bom, eu espero Você já está bem, meu amor? Eu tô novinho Tá bom? Rapidinho, tá certo? Cuidado aí Tá certo Ele tá meio franho Tá vendo como ele é, às vezes, meio estranho? Ele tá desconfiado, né? Agora já era Uma dose dessa mata um boi Imagine ela Mas você tá confiando? Tá sim E eu tô passando mal Nossa, eu tô com muito frio Você tá com fé? Vai buscar ajuda, por favor Eu já sei o que eu tenho É crise de hipotemia Eu vou rápido, fica aí, tá certo? Tá bom Aguenta frio Tchau 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 Marcos, Marcos Vinha logo A gente tá passando mal A gente? Sim Ah, tá bom Acabou já Corre Gêse, encontrei a Marquinha Vim mais rápido que o filho Sim, meu bem Você também é ideal? E esse casaco? Foi um homem que me deu Não é verdade, meu bem? Não, não preciso Eu tô bem Eu melhorei Mas tá, homem Eu acho que você é bem Não, eu tô bem Eu não tava passando mal Mas já melhorei já Aquele homem ali me deu esse casaco É, mas tem um pouco Não, não, não precisa Passa por mim, vá O que é você, cara? Quem é ele? Ele é, né? Foi ele que me deu o casaco E também foi ele que furou O pneu do carro Me dê esse aqui, vá Me dê, cara Me dê esse aqui Quem é você? Quem é esse aí, meu bem? Ó Cara Cara, me dê, cara É pro banho dela, cara O que ele tá fazendo? Você não quer esse cara Você conhece? Não O que é isso aqui, rapaz? O que é isso? Ô, pessoal O que é isso? O cara aqui O que é isso, cara? Você não quer, não Foi você que tava com esse remédio aqui? Sim, seu Quem foi? De quem é? Seu ou é dele? Você que trouxe, né, Marcos? Foi, trouxe pra você O que tá acontecendo? Isso é veneno, rapaz Que negócio é assim? Você ia me dar veneno Isso é remédio, meu bem Que remédio? O que, rapaz? Não deixa você Que isso é veneno, rapaz Isso é remédio Isso é remédio, minha filha De derrubar um elefante Um boi Se você tomasse ele aqui Agora Oi, já era É pra puxa Não tô acreditando isso Mas por que você ia fazer isso comigo? Meu bem, e que esse Acho que o cara é lá Enfim Meu bem, isso é remédio, meu bem É cada o cara que tava aqui Meu sogro Isso é remédio Viu O que é que tá aqui? Cadê? Oxe, o casaco também sumiu Porque eu tava com ele Era dele o casaco O que é isso aqui? Rapaz Não entendi nada Oxe Mas isso não leva Por causa não Vamos conversar sobre esse veneno aqui Pra que você ia dar ela Olha, amiga Eu falei Que ele tava estranho Foi que eu deixei você, minha filha Que esse cara não presta Eu não deixei você Olha agora Já avisou, minha filha Viu? Quer que você dizia? Não, pai Ele é homem da minha vida, pai Eu amo ele, pai Olha agora Eu quero sair dando isso aqui tudo Hoje eu resolvi Fazer o plano com um amigo E eu já esperava isso O que é isso, Mac? Vamos ver aqui com o plano Pra acabar com a sua filha E Depois que eu te falei, né Que eu fiquei com uma parte da terra Você Resolveu fazer isso Você é o que da minha filha? É, Gêzi E foi eu que cortei a mangueira do freio O que? Você cortou o que? Eu nem sabia disso A mangueira do freio do carro Então quer dizer Cortou a mangueira do freio do carro Mas não murchei não Eu não murchei pneu não, viu? Mas então quer dizer que Se eu andasse com o carro Eu ia, né, morrer Morreria Eu ainda não sei Como não conseguiu matar você De acidente de carro Eu já ia matar com... É porque eu desisti Aquele homem apareceu de nada E murchou o pneu do carro Amiga, agora faz sentido Nossa E nós E eu querendo ligar pra polícia Então ele murchou o pneu Porque ele sabia o que ia acontecer comigo E o veneno também Ele tomou o veneno da mão dele E o casaco também que ele me deu Aí Quem é aquele homem? Eu quero mais nada Você vai fazer mais nada, certo? Não vai Eu vou Você vai pra cadeia Pra onde? Pra cadeia Viu? Você quer matar a menina Pra tomar cana da... É Da fã da menina, velho Tá certo Eu vou esperar aqui a polícia, viu? 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 Ah, você já viu falar já? Hum Fui Não se preocupe não, caro velho Pode correr Pode correr Onde você tiver A polícia vai lá Lhe, lhe pegar Eu quero ver, moção Olha o que foi que eu deixei você, minha filha Que esse cara não prestava Foi o que eu deixei você Mas enfim Que bom que tudo se passou, né? Olha, você ficou Vai ser um aqui que eu vou lá em casa agora, viu? Não precisa não, pai A gente vai junto com você Ah, pão barco Eu vou ligar pra polícia Pra polícia vir Vamos resolver A tradeira ainda hoje Bora A tradeira ainda hoje A tradeira ainda hoje A tradeira ainda hoje A tradeira ainda hoje A CIDADE NO BRASIL